Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois cartões, Smiles Infinity e Santander Advantage Black Desses dois cartões aqui, qual que eu usaria para poder ganhar mais vantagens com o meu cartão? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias Passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo Bem, eu convido vocês aqui a conhecer aí dois ótimos cartões do Santander o Santander Advantage Black e o cartão Smiles Visa Infinity, né? Os dois cartões aqui em comum não tem nada mas os dois cartões tem grandes benefícios um e o outro, né? Logicamente se pudesse ter os dois cartões valeria a pena ter mas a ideia é você não ter muitos cartões e sim bons cartões, tá? E aí você tem uma quantidade de cartões que seja suficiente pra você usar no dia a dia e levar vantagens com eles, né? Então, eu vou apresentar pra vocês que dois cartões do Santander que é o Advantage Black e o Smiles Visa Infinity, tá? O Santander Advantage Black ele acaba sendo um dos melhores cartões estratégicos em viagens, né? Uma porque o cartão Advantage Black Santander ele pontua dois pontos a cada dólar gasto nacional e pode chegar até cinco pontos a cada dólar gasto internacional usando em parceria aí com a Medicare Lines no site da Medicare Lines Shopping e outras estratégias que assim vier acontecer com a Medicare Lines e o seu cartão, tá? O cartão ele tem 50% de desconto na anuidade quando você faz um investimento mínimo de 150 mil reais ou seja investiu 150 mil reais você ganha 50% de desconto na anuidade desse cartão a anuidade desse cartão é 1.632, né? em 12 parcelas de 136 reais então caso você invista no Santander 150 mil reais você vai pagar metade desse valor então 136 por 2 você vai pagar 12 parcelas de 68 reais aí não tem como isentar essa diferença a não ser que você ligue na central e negocie com o Santander essa isenção tá certo? bem vamos conhecer o benefício desse cartão e aí eu venho falar pra vocês alguma coisa a mais que o cartão tem estratégia o cartão Santander é de vantage black acumula até 5 milhas por dólar gasto no programa de vantage da Medicare Lines todos os pontos que você ganha usando o cartão eles se transformam em loyalty points junto ao programa da Medicare Lines ou seja você ganha status ao clube da Medicare Lines tá certo? 2 milhas a cada dólar gasto no dia a dia ganha uma milha extra em compras em moeda estrangeira ganha o dobro de milhas em compras da Medicare Lines as milhas Advantage nunca expiram enquanto seu cartão estiver ativo clientes correntistas tem 50% de desconto na parcela mensal da anuidade de Santander investindo 150 mil reais o cliente Santander Advantage Black tem 4 acessos a salas VIP do lounge aqui e acessos ilimitados a salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 e além disso além de acumular milhas utilizando o cartão você também ganha loyalty points para conquistar o status do programa da Advantage junto a Medicare Lines tá certo? você pode contratar 5 cartões adicionais sem anuidade todos os gastos do cartão adicional vão para a fatura do titular assim você concentra mais força para conseguir acumular loyalty points ao programa da Medicare Lines tá certo? então esse é um dos principais benefícios do cartão agora um ponto interessante do cartão Advantage Black é que você pode viajar no Brasil inteiro com o cartão ganhando milhas né? e essas milhas elas vão ao programa da Medicare Lines e juntou por exemplo 7.500 milhas já é possível você viajar para qualquer lugar do Brasil cada trecho 7.500 milhas isso quer dizer que com 15.000 milhas eu viajo para o Brasil inteiro ida e volta ou seja eu posso sair por exemplo de São Paulo para o Amapá por 7.500 milhas eu posso sair de São Paulo para Manaus por 7.500 milhas eu posso sair de São Paulo para o Acre por 7.500 milhas a mesma coisa vocês vindo dos estados mais longe do estado de São Paulo vindo para cá usando a técnica de usar o programa Loyalty Points da Medicare Lines por exemplo imagina você morando por exemplo em Manaus ou em Belém do Pará e geralmente o mineiro saindo daí onde vocês moram para cá Rio de Janeiro São Paulo Florianópolis e não gastar entre 40 60 mil milhas o mínimo para vir para cá já nesse programa do cartão da Medicare Lines você vai gastar 7.500 milhas por quê? porque a Medicare Lines tem uma parceria com a Gol então você emite a passagem pelo site da Medicare Lines e viaja com a Gol eu vou mostrar para você na prática como seria essa técnica com Goiás a Recife todas essas datas que vocês estão vendo lá julho são datas que tem passagens aéreas olha lá em cima tem lá dia 10 dia 11 dia 12 dia 13 dia 14 que o Danilo está mostrando para vocês então eu posso viajar a qualquer data qualquer mês tendo o voo disponível eu posso usar essas milhas 7.500 milhas viajando para o Brasil inteiro tá certo? se eu quiser por exemplo sair do São Paulo para Montevidéu eu vou gastar apenas 10 mil milhas São Paulo a Argentina em Buenos Aires 10 mil milhas então é muito legal o cartão estratégico principalmente para vocês que gostam de viajar muito e pagar barato através das milhas da America Airlines sem contar as parcerias da America Airlines que atende o mundo inteiro você pode viajar para o mundo inteiro usando a America Airlines São Paulo Guarulhos por exemplo de executiva para Doha no Catar 90 mil milhas direto com a Catar através das milhas da America Airlines então são coisas nesse sentido que o cartão traz muita vantagem então você que tem esse cartão sinta-se privilegiado em usar o cartão da America Airlines tá certo? temos um link no canal que vem aprovando fácil esse cartão é através da parceria que nós estamos com o Santander então esse mês de maio continua a promoção onde você abre a conta e solicita o cartão da America Airlines aprovado você vai receber em casa o cartão muito top clicando nesse link que está aqui embaixo do vídeo para vocês na descrição do vídeo tem aqui o link do blog clica aqui e vai abrir todos os cartões disponíveis do Santander para você escolher tá certo? bem, o cartão Smiles Visa Infinity ele também é emitido pelo Santander ele também pode ser emitido pelo Bradesco ou também pelo Banco do Brasil no caso aqui nós vamos falar do Santander esse cartão pontua até 6,5 pontos por dólar gasto comprando no site da Gol se você fizer parte do clube da Smiles você pode então ganhar aí 5,5 milhas a cada dólar gasto em qualquer momento que você usar o cartão sendo cliente do clube e se você não fizer parte do clube 3,5 pontos por dólar gasto bem, o cartão quando você contrata ele você ganha milhas bônus na contratação são 20 mil milhas na contratação do cartão pagando a anuidade do cartão os pontos do cartão nunca expiram usando o cartão Smiles o cartão Smiles também te dá status ao clube Smiles podendo chegar até categoria Diamond ou Diamond Magnum você pode chegar a categoria Magnum da Smiles também mas só de você usar o cartão já vai ganhando pontos status ao clube da Smiles com esse cartão por ser um Infinity você tem direito a acesso à sala do Dragon Pass um acesso por ano por cartão o cartão te dá acesso ilimitado também à sala da VIP da Smiles o titular e um convidado então sempre voando com a Gol usando o cartão em qualquer sala da Gol são 4 salas você pode usar você e mais um convidado gratuitamente voando com a Gol e mostrando o cartão tá certo? ele também te dá prioridade no embarque mostrando o cartão Smiles Infinity e além de poder comprar com desconto as passagens aí promocionais no site da Gol cliente do clube Smiles ou Diamante recebe 20 mil milhas na aquisição e acumula cada um dólar gasto 5,5 milhas ou 6,5 milhas no site da Gol cliente Smiles recebe 15 mil milhas na aquisição e acumula cada um dólar 3 milhas ou 4 milhas em compra no site da Gol não sendo do clube as milhas Gol Smiles do cartão Infinity nunca expiram a primeira bagagem é gratuita em check-in preferencial e embarque preferencial na Gol com acesso gratuito por ano na sala do Visa Airport Companion sala VIP Gol Premium Lounge como falei pra vocês em Barulhos em São Paulo tem disponibilidade de acesso gratuito e limitado embarque e check-in prioritário anuidade do cartão é 4 parcelas de R$340 ou seja R$1.360 essa anuidade não é isenta por gastos mensais você pode solicitar até 5 cartões sem anuidade no primeiro ano e depois do primeiro ano 50% de desconto na anuidade do cartão adicional esses são alguns dos benefícios que o cartão Smiles Infinity tem pra você da Santander então é interessante também que você acumula milhas ao status do clube Smiles caso você tenha interesse de pedir esse cartão nós temos um link também em parceria com o Santander que vem aprovando fácil esse cartão é só você solicitar o cartão através desse link que está aqui embaixo do vídeo pra vocês que o Danilo está mostrando pra vocês onde você clica e caso você queira também solicitar não acha não consegue pode pegar o link também pelo telefone 16981019581 com Edinho que é meu irmão ele manda o link pra vocês aí também de todos os cartões que vem sendo aprovado fácil pra vocês que são inscritos e membros do nosso canal uma cortesia do nosso canal pra vocês aí tá bom pessoal tá aí dois ótimos cartões se eu tivesse que escolher preferencialmente eu sou fã da Smiles então eu gosto muito do cartão da Smiles e se pudesse ter os dois cartões eu teria os dois cartões o Advantage e o Smiles mas a minha preferência literalmente é para o cartão Smiles Infinity devido as minhas estratégias que eu uso com o cartão mas o Advantage como eu expliquei pra você é um cartão fantástico pra quem mora muito longe pelo menos mora por exemplo no Acre em Manaus mora aí em Recife Fortaleza Salvador que é muito caro as milhas pra viajar você tendo um cartão desse você vai viajar barato pelo menos na América do Sul aqui você vai começar a economizar muito pra Buenos Aires Montevidéu pra Bogotá você acaba economizando muito usando essa estratégia da América Airlines voando aí em parceria com a Gol tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Rodrigo Favaro um grande abraço Kleber dos Santos um grande abraço Ricardo Miller um grande abraço e Michael David um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Legenda Adriana Zanotto